Estamos aqui na ala do Aladim. A minha mãe... A Júlia, a babá! Olha que delícia! A gente vai ali no Piratas do Caribe. Uma atração que tem desde o meu tempo. Quando eu vim a primeira vez, com seis anos, ali, ó. É lá no fundo, é muito tradicional, muito legal. Ali, Piratas do Caribe. Finalizando essa arca. Vamos tirar esse daqui, ó. Muito legal. Do Buzz Light, Júlia, aqui. Tem alguém entregando os pontos, já. Agora tá mais fresquinho, graças a Deus. Olha aqui a roupinha. Toda temática. Olha lá o castelo, Júlia! Vamos entrar no castelo. Ah, Joaquim tava doido pra entrar no castelo. Gostar pra vocês. É tão lindo. Tem uma parte aqui, ó. Todo em mosaico. Tá a historinha ali, ó. Da... Cinderela. Olha aqui, que coisa mais linda. Olha. Ai, isso é tão lindo. Olha aqui. 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 Bom dia! Hoje as crianças estão por... Não, por não. Estão na responsabilidade da vovó Zilu. Eu chamo eles com ela. Estamos saindo eu e Léo. Hoje o roteiro é diferente. Hoje eu tô indo lá na Outlet. Aí depois eu mostro lá um pouquinho pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente curiosa. Como é que é a Outlet daqui? Se vale a pena? Também não sei. Já fui, mas muito tempo atrás. Aí depois eu conto pra vocês aqui. Certo? E as crianças estão lá com a vovó. Vamos ver como é que vai ser. Estão tudo grudada nela, tudo apaixonado nela. A Júlia não larga a minha mãe. Coitada da minha mãe. Não larga a minha mãe. Tudo minha mãe tem que fazer com a Júlia. Se trocar com a Júlia, fazer x*** com a Júlia. Ela tá grudada na minha mãe. Grudada muito. Surreal. Muito bonitinho. Vou perguntar aqui pra vocês. Vocês querem que eu poste um pouquinho aqui do Atlet? Que mostre um pouquinho? Sim ou não? Se não, eu não mostro. Mas eu sei que tem gente que tem vontade de saber como é que é. Me avisa. Você tá com fila pra entrar na Nike. Fila pra entrar. As grandes marcas, Gucci, Prada, tudo tem agora. Isso daqui, ó. Você entra na porta e tem que esperar eles chamarem pra você ser atendido. Agora é assim aqui. Sim.